Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só, depois que a Rai pegou o Andinho e fez isso, a Camilinha pegou a camisa do Pedro pra dançar. Será que é uma forma dela se vingar do Andinho? Olha só, gente, que babado, hein? Vamos conferir esse vídeo e deixe nos comentários a sua opinião. E o pior de tudo é que a Camilinha vê o Andinho dançando com a Rai e ela corre querendo dançar com o Pedro. Vamos conferir esse babado? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Já se inscreve no canal, deixa seu like e curte bastante o vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Chegou, chegou, chegou Bora, em cima da hora sim, vamos, vamos Lá na frente E bora E vai ter banda, vai ter banda Olha, dá um descontrole aqui já Eu amo tudo, tem que ter ela A honra tá aqui cantando pra vocês Parabéns, meu amor Vem cá, vem pra gente cantar seu parabéns Vem aqui em cima do palco Não pode faltar Bora todo mundo cantar parabéns Pra ser maravilhosa que tá aqui hoje Vamos passar, vocês me ajudam, tá? Por favor Parabéns pra você Vem aqui Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos eu Vem aqui Parabéns pra você Nessa data querida E muitas felicidades Muitos anos eu Brilha Vem aqui Delícia Maravilha 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 O que é que tá sentado aí? É muita emoção, né? Sim. O que é que tá sentado? 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 O que é que tá sentado?